Deise Frunzã aqui na Viva Infantil, antes Lázaro e Safadão, dois lados, 1h15, boa tarde para você ligado na Viva, a mais sertaneja do Brasil, que bom ter você com a gente nessa tarde gostosa, agora 1h15, gente, já esquentou né, já esquentou, agora esquentou o clima aqui dentro também no estúdio, sabe por que? Nós estamos recebendo hoje a galera da Vandré Veículos, Elaine, boa tarde, seja bem vinda Boa tarde Elias, boa tarde todos os ouvintes da Rádio Viva, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde Opa, prazer receber você aqui, o Joel está aqui do lado, o Fabiano do canal Non Sponsor, daqui a pouco a gente vai estar na internet também, na página da Vandré, na página do Elias também, beleza? Bom, a Elaine, todo mundo conhece a Elaine desde muito tempo, há quantos anos você está no ramo automotivo? Bom, eu estou há mais de 20 anos, né, sabe? Há mais de 20 anos, você trabalha com carro, compra, vende e tudo mais Compra, vende, financia, mais de tudo nessa área Pois é, a Elaine tem uma experiência danada e o que ela resolveu fazer? Resolveu usar essa experiência para bombar a sua empresa Pois é, a Vandré Veículos, está há quanto tempo com a Vandré Veículos? Com a Vandré Veículos nós vamos completar 3 anos, né? 3 anos E esse projeto da Vandré Veículos, pois é, né? Começou assim, com a expectativa e superou as expectativas Isso, ela superou, a Vandré já existe há mais de 10 anos, né? Na cidade de Extrema Ela expandiu para Bragança e junto com o Vandré, há 3 anos nós estamos aqui em Cambuí E superou as nossas expectativas, né? O povo de Cambuí, de toda a região recebeu muito bem E nós estamos aí comemorando, né? Pois é, e comemorando e com a coisa legal que você está fazendo nesses dois últimos dias do mês Você vai terminar o mês em alto estilo Isso, nós vamos terminar aí em alta, né? Nós fizemos algumas surpresas para o pessoal ainda que não conhece a loja E fizemos uma ampliação, né? Para aumentar o espaço Pois é, me conta uma coisa Quantos carros cabiam lá na sua loja antes? Lá cabia em torno de 38 carros 38 carros E hoje a Vandré Veículos consegue colocar quantos carros lá na loja? Hoje lá dentro nós conseguimos colocar em torno de 55 mais ou menos Quase que dobrou aí o número de espaço Agora é o seguinte, eu percebi, eu estou sempre lá na Vandré Veículos, né? E aí você tinha um piso diferente Você mudou o piso também? Nós mudamos, nós calçamos todo o espaço, inclusive o espaço novo, né? Fizemos todo o calçamento, ficou muito bonito, ficou gostoso, ficou mais confortável, né? Então você que não conhece ainda, ou você que já conhecia a loja Eu desafio você porque você não vai reconhecê-la Eu estou falando isso porque hoje cedo eu fui lá e, gente, ficou maravilhoso, viu? Ficou bonito Olha, parabéns pela loja, ficou muito bom Agora é o seguinte, você tem vantagem do financiamento, pessoal, os carros Que carro você tem lá hoje? Então, nós preparamos para esses dois dias, né? Algumas promoções, nós estamos abrindo, assim, um diferencial para... Em comemoração, né? Disso tudo que está acontecendo Nós temos carros de todas as marcas, modelos, de preço Nós temos carros a partir de R$ 9 mil, nós temos até cento e pouco Carros de grande porte, carros de todos os tipos Picape, SUV, temos utilitário, hatch, carro de luxo, carro esportivo, tem tudo Para a galera que quer um carro mais em conta, agora tem Eu vi uma journey lá que eu fiquei apaixonado Maravilhosa, sete lugares Gente, sete lugares, é o carro, viu? Você hoje conta com quantos colaboradores lá? Nós temos uma equipe de sete, né? Manda um abraço para todo mundo, vai Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço para o Joelson, meu amor Pois é, o marido dela trabalha com ela, gente Olha que maravilha Que coisa linda Então, um beijo para o Joelson Tem também o Fabiano, né? Que é meu irmão, parceiro também Tem trabalhado com a gente Tem o Elton Tem a Josi, que cuida da parte de documentação Toda essa parte, né? Tem o Paulo, que agora está com as vendas também Tem o Wesley e tem, deixa eu esquecer, de alguém Bom, está tudo aqui, está todo mundo aí Um grande abraço para todos E todo mundo vai estar amanhã no café da manhã? Como é que é? Com certeza Que horas você abre agora? A loja abre às oito e meia Ah, certo E a partir das nove nós estaremos servindo um café Para todos os amigos e clientes de toda a região Convite é para todos Posso ir lá, então? Pode Posso levar o Geraldo Rodrigues? Com certeza, estou esperando Ó, o Geraldo Rodrigues vai tomar café com a gente lá amanhã, então A pergunta é Café com a mão só ou com as duas? Com as duas Aí, eu tô lá Pessoal, pessoal lá de Campos do Raposo, Minha Terra Quero convidar todo mundo Pois é, gente Então todo mundo está sendo convidado agora Nós vamos para um café da manhã Nesse sábado, a partir das nove da manhã Na Vandré Veículos E lá dá para conferir todas as novidades Como é que a loja está diferente Você vai conferir tudo isso Tem um novo espaço agora para você Portanto, fica aí o convite Lani, fica à vontade Convida a galera Então, eu quero convidar, né? Você que tem, assim, um plano, um sonho de comprar seu carro Talvez você fique assim, meio Ah, não vou comprar agora Eu vou te fazer um convite Entra, conversa com os consultores Conversa comigo Eles estão preparados para fazer aquele orçamento Fazer um plano Para te ajudar O que encaixa melhor no seu bolso Talvez um carro fique muito caro Escolhe um outro Nós temos carros assim Todos os carros são de boa procedência e de qualidade Mesmo se ele for de um valor inferior Nós temos tudo para melhor atender Então, fica aí o convite E eu estou esperando você lá E nós fazemos financiamento Temos planos no cartão O que você precisar, a gente atende Muito bem A Vandré Veículos fica na rua João Moreira Salles Número 754 Em frente ao Poço Dom Pedro No centro de quem eu veio Beleza? Todo mundo convidado para ir lá O telefone É 35-34-31-4142 Nas redes sociais Vandré Veículos Loja 3 E eu quero mandar um abraço também para o Vandré Para o pessoal das outras lojas Que estão ouvindo a gente Um grande abraço para a Loja 2 Lá para o Lucas A Loja 4, Douglas Para o Pablo O pessoal lá de Bragança Grande abraço a todos Estamos juntos aí Pois é Então se prepara Porque amanhã nós vamos baixar Para tomar café lá Com certeza Valeu, Eleni Obrigado Tchau, tchau 1h22 Espera aí Bom, lá viva agora tem o Otávio Augusto e Gabriel Quem está apaixonado aí? Ó, você vai ficar apaixonado É pela loja lá, viu? Na Vandré Veículos Quando você for lá Nós falamos tudo? Valeu, Elias Obrigado Muito obrigado